Olá pessoal, galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui mais uma vez com Dark Souls 3. Galera, vocês lembram que eu estive aqui do lado dessa estátua e tentei procurar o sinal de meditação, mas no momento eu não tinha. Por que eu fiz isso? Porque aqui, se você fizer o sinal de meditação, você é teletransportado para uma área chamada, que é alguma coisa dos dragões, que é onde a gente vai agora. Foi. Foi. Beleza, galera. Voltamos aqui. Enfim, aí você vem parar aqui. Eu já fiz isso agora antes de gravar, né? Mas eu resolvi... Por isso que eu não desbloquearia uma conquista. Senão eu teria desbloqueado. Mas ali pra cima tem uma fogueira que eu já deixei acesa. Aí quando eu chegar na fogueira eu explico melhor como chega naquele local onde você tem que meditar novamente pra ninguém se perder. Mas vamos explorar aqui embaixo. Uma alma. Eu passei correndo aqui, explorando, procurando uma fogueira que nem louco. Onde é tanto que eu não peguei nada, não matei ninguém, não enfrentei ninguém, só corri. Um mapa dois. Oh, nossa. Fale, tô problems. Baixo. Ja era. Fale. Vamos lá. Ah, báter. Opa! E aí Nossa! Ai! Um bicho ali tem esticado o pescoço e ele não é um mortal por que sumiu aí. Vou colocar um bicho, mano. Ele mata o grande. Um pedaço de titania, tá ótimo. Beleza. Eu tinha visualizado aqui um elevador. Preciso pular fora, cuidado. Vamos atacar em queda. Tá, ainda não... Ainda não dá. E aqui é o fogueiro. Braseiro. Servente. Diva a lua. Hora de carameja. Diva a glória do sol. Beleza. Vamos mostrar aqui, ó. Se vocês virem até... Aqui, ó. A capital profana. A gente sobe nessas escadas. Aí vocês voltam um pedaço, né. Que é o caminho entre o calabouço e a capital profana. Na parte que tem aqueles... Um monte de mago que diminui sua vida. Circulando uma estátua. Tem tipo uma escadinha que você sobe à esquerda. Você indo de calabouço. Fazendo o caminho de calabouço, né. Direito para a capital. Olhando para a esquerda. Logo após os dois ratos gigantes. Tem uma subidinha à esquerda, né. Que é uma escadinha. Aí é só você subir ali que você... Que você chega aqui. Mas antes você tem que ter o... O item de meditar. Que a gente só ganha. Quando... É... Quando a gente vence o... O dragão. Antes de... O boss do dragãozinho. Bebi um negócio. Não lembro mais o nome dele. Mas vocês que estão acompanhando a gameplay. Vocês estão ligados. Qual que é? Qual que é? Ele caiu. Subi de novo por trás dele. Ele desceu. Tô morrendo. Ah não, hein. De frente. Mas cuidado com o inimigo. Tente a cabeça. Tente a cabeça. Tente a cabeça. Tente... Tente passar correndo. Tente passar correndo. Tentar passar correndo. E atingir a cabeça dele. Ou... Tente a cabeça. Tente a cabeça. Tentando ver. Tem um... Tente ser matado. Tem um... Tente a cabeça. Tente a cabeça. E aí galera, eu vou lá naquele cantinho pegar as minhas souls, não vou deixar as minhas souls pra lá. Depois eu vou... Voltar pra esse lado aqui. Mas eu quero dar uma olhada no negócio que eu tô falando ali ou em frente. E eu vi que tem essa beirada de uma luminosidade ali, vou tentar. Talvez até morra, mas eu vou tentar. O anel da produção de ar. Ah, droga, 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 droga. E caí mesmo. Mesmo aquela hora eu pelo menos achava o anel secreto. Aumenta a absorvição de dano físico. E o outro era... Não lembro qual... Quartos mágicos... Sacerdotias... Era esse? Aumenta a fé? Acho que era esse. Enfim, vamo que vamo. Vou mais uma vez, vou buscar a soul. E vou seguir pro... Pro caminho esquerdo. Eu achei que naquele ponto eu já tava ali, que eu peguei o anel e o fogo não chegava. E que eu fosse... Ficava protegido. Igual lá no... Nas muralhas. Quando você enfrenta o dragão, né? Tem o... Reixinho aqui um pouco no cegre. Oh... Tá tenso. Nossa, hoje como eu tenho que pegar minhas souls? Nossa, lá embaixo. Nossa... Tomei. Tomei! Não caio, não caio, não caio. Tomei. 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 Eu não consegui escapar. Eu vou ir para dentro! Mas eu não posso chegar aqui! Vamos descansar! Vamos descansar! Como correr?! Eu posso não ir para frente! Vai, vai. O que é isso? O DRAGÃO Tente o ataque em queda. Mas onde eu vou fazer isso? Não é bem. Até a próxima. Onde tem que ir galera, acho que saquei. Um lado, outro lado. Meu, vou passar correndo aquele grandão. Se eu tentar, eu vou ser grandão. Enquanto tem gente tacando fogo em mim, não presta. O dragão pegou. Eu vou passar! Puto que der. Coloque em mim. Eu peguei um gol pra fora. A cor do cavalo está tudo bem. Você não tem oxigênio. Você não precisa der. Onde estiver é? Onde está o cavalo? Ele está indo para passar. Acho que não deve ser matar o cavalo. O que é isso? O que é que é que é isso? E aí Alô Ele tá lhe transportado Bem, vamos acender esse foguete aqui E eu não vou explorar aqui não Vou voltar lá Subir correndo e explorar melhor a área dos dragões E... Sei lá Vamos ver o que vai dar Depois a gente volta nessa fogueira E aí E aí E aí Mas eu tava olhando ali vestir alguma coisa Já chegamos aqui nos dragões Onde tava o dragão E... Vamos explorar E aí Agora a grada só que Mais próximo ao sino Um pouquinho Beleza Ah Que Chegamos a Dropar tudo Ou não E aí 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 Nossa, eu tô com 134 mil, galera. Agora que eu ouvi o tanto de XP que o dragão deu. Caramba. Posso morrer, não? Um item aqui. Morrada de raio. Não vou rescapular ali. Vamos ver pra esse lado aqui. Já era. E... Um pedaço de titanita, ótimo. Fragmenta. Aqui tem uma escada. Cintilante, ótimo. Nossa, dois. Não, não. O segundo era aquele que tava lá atrás. Que o dragão tinha fugido do dragão, cara. Não sabia que eram dois pulavam em cima da gente aqui. Embaixo não tem nada. Que a da Ligat. Nossa, pelas costas só um. Nossa, agora descer todos. Por esse lado. Nossa! Pô, pra cima. Nossa, se ele gravou algum mínimo em direção, tá bom. Não vale a pena. A imensidinha aqui dá pra matar ele. Não dá pra enfrentar lá embaixo com aqueles atores que eu não quis subir. Vamos explorar aqui em cima. Onde a gente subiu pra matar o dragão. Depois a gente... A gente desce. Por aqui parece que dá pra ir descendo, descendo, descendo até chegar lá embaixo. Onde a gente entrou. Meio que um atalho que dá pra cortar. Talvez perca um pouco de vida fazendo isso, mas... Mas é algo que dá pra fazer. Opa, outro cintilante. Excelente. Caminho escondido em frente. Ah... Tá bom, mas... Por aqui não dá pra fazer nada. Se é que isso é verdade. Ahn... Hum... Não tem como subir. Caramba... Caminho só descido. Passivo. Não dá pra eu pular aqui, senão eu vou morrer. Então vamos... Descer direitinho. Talvez eu perca um pouquinho de vida, mas tá bom. Beleza. Agora a gente sobe correndo. E... E vai reto. Pra ver onde a gente sai. Acho que vou acelerar o vídeo. Acho que vou acelerar o vídeo. Isso não. Certo. Qualquer... Ah... 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 Beleza galera, voltamo aqui, vamo... Uou, caramba... Vamo assim, velho... Hã, a Firelink aqui, o fogueiro que a gente tinha acendido... Deu de raio, cara... Noooossa... Eu me transportei direto pra essa fogueira aqui do pico... E... Vamo ver se aquele cavaleiro aparece de novo... Apareceu... Vamo botar com ele aqui... Aquela hora eu fiquei preso ali na parede... E ele aproveitou... Fazer isso... Ah, que droga... De novo preso ali cara, que droga, que droga... Vamo de novo... Queria tomar o máximo cuidado possível... Porque ele me prendeu cara, de novo... Toda hora... Ué? Mudou? E... Ufa... 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 Nem causei dano direito... Pouco forte o bichão! Por que eu luto com um cara desse? Meu Deus do que te filmo! Não, não! Ele que vai me jogar! Ah, os dois! A gente mora! Embora eu fiquei esperto. Nas costas dele! Morre! E a espada dele, ótimo. Pelo menos isso. Ui! Nossa! More hell! Fica uma chata ali. Ah, aí a gente sai ali embaixo de novo. Opa, uma bruxa fabulosa aqui. Ah, um dragão, um mago ao mesmo tempo. Galera, eu vou... Antes de eu explorar essa fase... Eu vou... Eu vou liberar esse atalho aqui, depois a gente vê a gente que fica. Eu vou descer pra onde a gente veio, tá? E... Eu vou na Firelink, que vai distribuir esses 159 mil aqui. E depois a gente vai dar continuidade numa próxima gameplay. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrevam no canal. E amanhã, às 19 horas, tenha continuidade desse gameplay. Falou, galera!